Olá pessoal, hoje a nossa live da terça-feira é sobre os riscos que o novo projeto de código do processo penal traz para o combate à corrupção, em especial o risco que ele traz ao suprimir o poder de investigação do Ministério Público, ao impedir que instituições como o Ministério Público, como outras instituições que colaboram tanto no combate ao crime e à criminalidade cooperem. A gente vai ingressar agora o Robertson, que vai ao Oscar, que tem sido nosso parceiro das lives dessas terças-feiras. E primeiro eu quero dar boas-vindas a todos. Robertson, bem-vindo também, mais do que um convidado, é um parceiro dessas lives de terças-feiras. Eu anunciei já o objeto da live, quero te dar boas-vindas e eu quero muito te perguntar sobre como que está hoje o combate à corrupção na Lava Jato. Você que continua dentro da Força-Tarefa, quero saber como é que a Força-Tarefa está indo. Muitas pessoas podem estar com a impressão de que o trabalho parou, eu quero que você explique para as pessoas como que o trabalho está seguindo, como é que vocês estão se sentindo nesse momento lá dentro, mas eu quero deixar isso para o final, porque antes nós queremos conversar, nós precisamos conversar sobre o que o Código de Processo Penal, o novo projeto do Código de Processo Penal pode fazer com o combate à corrupção. E nessa nossa live promete ser mais curta, a gente está querendo manter as lives entre 20 e 30 minutos, né, Robertson? Essa é a nossa nova meta. E a gente quer aproveitar também para passar a comentar com vocês o que tem acontecido nos últimos tempos, nos últimos dias, em matéria de combate à corrupção, quais foram os principais fatos. Então, a partir da próxima live, a gente deve estar comentando isso também. E no começo da live, a gente gosta de ressaltar que a gente não está aqui falando com o procurador, com o procurador a gente fala lá nos casos, né, a gente está aqui falando com professores, estudiosos dos temas, como pessoas que, cidadãos engajados no combate à corrupção. Bom, Robertson, bem-vindo, abri para você dar um oi para o pessoal também, e aí a gente pode começar a conversar sobre esses obstáculos que a gente corre risco de ter se esse projeto e o novo Código de Processo Penal for aprovado. Boa noite, Deltan. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Estou vendo aqui alguns comentários e vejo que várias pessoas já estão participando desse debate há mais de um encontro. A nossa ideia é justamente pegar alguns dos pontos centrais aí sobre os que podem repercutir em muitos na causa, na luta contra a corrupção, na busca por integridade e problematizar, tentar fomentar esse debate tão importante. Eu agradeço mais uma vez aí o convite, Deltan, e acho super legal a ideia de a gente tentar ser ainda mais objetivo e tentarmos trazer as questões mais sensíveis ao tema. Como a gente anunciou aí a live hoje, seria sobre as ameaças que constam hoje no projeto de novo Código de Processo Penal, mas para que a gente não fique também enumerando diversas dessas ameaças, eu acho que seria legal a gente focar talvez numa das mais perigosas dessas ameaças, como a gente conversou, Deltan, seria a investigação, a restrição, uma ampla restrição à investigação por parte do Ministério Público. Então, esse é um aspecto, como a gente mesmo já anunciou aí na própria divulgação da live, que nos traz, nos evoca, nos traz à memória uma medida, a PEC 37, que foi alvo de diversas manifestações populares, porque ela justamente tentava fazer isso, impedir o Ministério Público de investigar. Então, mais uma vez, obrigado aí e boa noite a todas e todos. Legal, Robertson. E, pessoal, antes de começar a falar especialmente do projeto, vou deixar sempre o pedido para você curtir essa live, para que ela possa alcançar mais pessoas, para que você faça comentários, para que você siga o Robertson. O Robertson, que tem sido um dos procuradores que tem estado na vanguarda do combate à corrupção, tem se dedicado ainda tanto à Lava Jato e grandes operações de combate à corrupção. Então, curta lá a página do Robertson, divulgue a mensagem dele, que a nossa mensagem é a mensagem do cidadão que quer um país com menos corrupção. Bom, quando a gente olha para o Código de Processo Penal, esse projeto de Código de Processo Penal que está tramitando na Câmara, em nova comissão especial, agora criada pelo presidente da Câmara dos Deputados, eu vejo ali uma série de pioras. A gente não vai falar sobre essa série de pioras, mas o que eu queria chamar a atenção para vocês, antes de a gente entrar no tema da restrição do poder de investigação, eu queria dizer que esse projeto piora a legislação tratando de um juiz e garantias, esse é um assunto polêmico, a gente tem reservas contra isso, a gente demandaria mais tempo para conversar, mas eu só vou passar aqui batido só para trazer um rol de problemas que a gente vê nesse novo Código de Processo Penal. Ele piora a questão das nulidades, aumenta as chances de serem anuladas operações, investigações, processos, inclusive por tráfico de drogas, comparando com a legislação atual, vai ficar mais difícil processar esses crimes de modo a não ser anulado, piora na questão das provas, do modo como são reguladas as provas por indício, ele também piora o modo como são conduzidas as investigações, os processos por foro privilegiado, para você ter ideia, no momento em que é oferecida a acusação criminal contra alguém, esse é o momento em que a dúvida favorece a sociedade, o processo criminal segue e não favorece o réu, vai favorecer o réu só lá no final, quando o juiz julga o réu. Mas, segundo o Código de Processo Penal, no caso de pessoas com foro privilegiado, a dúvida lá no começo do processo favorece quem? Favorece o réu. É um retrocesso também. Existe também um retrocesso na área de cautelares, existe uma regulação dos cautelares que não ficou bacana. Agora, quando eu olho para esse Código de Processo, gente, quando você olha, se eu dissesse para você, olha, pessoal, está vindo um novo Código de Processo Penal, qual que é o principal desejo do brasileiro em relação ao novo Código de Processo Penal? Que ele traga justiça, que ele traga uma justiça séria, porque justiça demorada é injustiça. Agora, ele não faz nada para tornar a nossa justiça mais séria. Ele não faz nada para resolver o problema da impunidade dos colarinhos brancos. Nada, nada. Então, é assim, se é para mudar, para continuar como está, ruim do jeito que está, melhor não mudar na minha perspectiva. Agora, além de tudo isso, ele traz, digamos, um ponto que talvez seja o pior ponto que a gente queria conversar hoje, que é, ele traz uma previsão que proíbe, em regra, que o Ministério Público, em regra, ele vai aniquilar o poder de investigação do Ministério Público. Hoje, o Ministério Público e polícia investigam, investigam fatos para serem submetidos à justiça. E ele vai retirar o Ministério Público e vai dar o poder quase que exclusivo de investigação para a polícia no caso de investigações criminais. Com isso, a gente não teria lava-jato no Paraná, não teria lava-jato no Rio de Janeiro e é muito pior. Mas eu vou passar para o Robertson para o Robertson explicar um pouco para vocês como que funciona a investigação criminal. Fazer uma abordagem e a gente vai trocando a bola, vai intercalando na explicação de quão prejudicial que é essa regra. Legal, doutor. O primeiro ponto que eu queria destacar, que eu acho importante a gente destacar, é o seguinte. O processo penal, ele é muito amparado sobre fatos. as pessoas às vezes confundem o processo penal com teses jurídicas, com uma série de doutrinas complexas, mas na essência o processo penal é um julgamento sobre um julgamento em tese que configura um crime, ele aconteceu de fato ou não e se uma determinada pessoa é responsável por aquele fato. então essa é a essência de um processo penal, de um processo sancionador, enfim, depende disso. E para que um processo penal possa ocorrer bem, ele depende de duas partes e um julgador. Isso é natural do processo. Existe a parte que vai formular a acusação, que no caso é o Ministério Público. Todas as ações penais no Brasil públicas são promovidas pelo Ministério Público. não existe outra instituição para fazer isso. E esse é um ponto importante para a gente falar sobre a investigação do Ministério Público depois. Do outro lado se tem a defesa, alguém foi acusado e ele deve ser assistido por uma defesa técnica e uma parte que vai julgar a argumentação desses dois lados. Esse sistema é o sistema que se denomina sistema acusatório, tem duas partes e um julgador imparcial. O Ministério Público, então, onde que entra a polícia em investigação aí? Os fatos podem vir à tona por diversas formas. A gente tem crimes, por exemplo, que deixam uma vítima determinada. Acho que muitas pessoas aqui já devem ter sofrido, sendo vítimas de algum tipo de crime. Um furto, por exemplo, ou um roubo. Por exemplo, você está passeando na rua, alguém vem e toma a sua carteira e sai correndo. Você tem algumas características daquela pessoa e, eventualmente, você pode até subsidiar o Ministério Público ou a polícia para começar uma investigação. Em alguns outros casos, as vítimas não são determinadas, como, por exemplo, é o caso da corrupção. Então, nesses casos, a investigação é muito importante, porque, basicamente, não havendo uma investigação eficiente, os fatos nem sequer vêm à tona. Não tem uma vítima para reclamar. O Estado é incorpóreo, não vai reclamar. Não é uma pessoa. Então, a investigação e, notadamente, a descoberta dos fatos é essencial no processo, é fundamental. Então, o que causa uma certa perplexidade hoje, principalmente depois do que aconteceu com a rechaça, com a rejeição absoluta da PEC 37 lá em 2013, por milhares de manifestações de rua, é o fato de que, por que querem novamente restringir as investigações por parte do Ministério Público? Sendo que o Ministério Público tem mostrado, ao longo de todos esses anos, desde que a PEC 37 foi rechaçada, rejeitada, o Ministério Público adotou investigações em vários casos, como, por exemplo, na Lava Jato, muitas vezes em parceria com a polícia, com a Receita, com o COAF, com vários outros órgãos. Então, por que restringir as investigações a um órgão de governo? Porque a polícia é um órgão de governo, a polícia é um órgão excelente, tem um know-how só para apenas investigar crimes, mas, em certos crimes, ela, infelizmente, pelo desenho institucional da polícia na Constituição, não é garantido aos policiais, aos delegados de polícia, infelizmente, independência funcional, de modo que podem ser retiradas investigações de policiais, eles podem ser removidos de ofício, pode haver direcionamento, muitas vezes, e isso é amplamente sensível em crimes de corrupção, né, Deltan? Essa investigação de crimes de corrupção. É assim, você fala isso com uma autoridade até maior, porque você veio da polícia, né, você foi policial por um bom tempo, você conhece os dois lados, você foi policial e depois foi ministério público, hoje é, trabalha a partir do ministério público. E, gente, essa proposta, ela é tão ruim, mas ela é tão ruim que olhe o conjunto de entidades que se somou contra ela, inclusive várias entidades da polícia. Você tem lá a Associação dos Procuradores da República, o conjunto da associação, das associações de todos os ministérios públicos do país, a Associação dos Policiais Rodoviários Federais, a Associação de Agentes de Polícia Federal, você tem Trabalhadores da Polícia Civil, a Associação de Agentes Penitenciários, Federação das Entidades da Polícia Militar, a Associação de Bombeiros, a Associação de Escrivães da Polícia Federal, a Associação de Peritos Federais e Estaduais. Gente, todo mundo se somou contra isso porque isso é muito sério, isso é muito grave. Como que funciona hoje? Como o Robinson bem colocou, você tem uma notícia, um pontapé inicial da investigação e depois você tem que colher provas. Hoje, se somam Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público Federal, Banco Central e por aí vai para coletar provas e para juntar provas. Quando, se for aprovado esse novo Código de Processo Penal, ele tem uma previsão que diz que o Ministério Público só vai poder investigar quando existe um risco especial na investigação que indique que a polícia não vai investigar bem. E se até o Ministério Público que trabalha junto com a investigação, que atua junto com a polícia, não vai poder investigar, quanto mais os outros órgãos também não vão poder contribuir para a investigação. E aí você derruba toda uma cadeia de órgãos que podem contribuir muito. E olha os prejuízos que a gente tem. Primeiro, a gente tem perda de mão de obra, muito mais gente, gente da Receita, gente do Banco Central, gente do Ministério Público pode atuar na investigação, mas você não permite, você restringe só a polícia. Então você tem perda de mão de obra. Segundo lugar, você tem perda de expertise, porque a expertise, por exemplo, da Receita Federal é muito própria, eles podem agregar muito a uma investigação e eles vão ser deixados de lado, eles vão ser cortados da possibilidade de participar da investigação. Então você tem perda de mão de obra, perda de expertise e em terceiro lugar você tem um sistema pior. Porque hoje, se a polícia não faz uma investigação de modo adequado, Ministério Público, Receita podem fazer ou podem todos trabalhar em conjunto em coordenação e fazer e se você retira essas possibilidades, você vai ter só um órgão, você retira a competição e a possibilidade de suplementação de um trabalhar no lugar da omissão do outro dentro desse sistema. Então você vai ter um sistema pior, perda de mão de obra e perda de expertise. E é tão ruim que não só todas aquelas agências e associações se uniram contra essa proposta, mas é tão ruim que você não teria Lava Jato no Paraná. Por quê? Porque Lava Jato no Paraná foi desenvolvida em conjunto por Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal, ou seja, não só pela polícia e quando você olha os pedidos de cooperação internacional, mais 90% foram feitos pelo Ministério Público. E se o Ministério Público não pode investigar, aí você não tem a possibilidade de gente fazer pedido de cooperação internacional para pegar os documentos lá na Suíça, das contas bancárias usadas para pagar e receber propina e usar a investigação aqui. Se o Ministério Público não pode investigar, ele não pode fazer acordo de colaboração premiada. Mais de 90% dos acordos de colaboração premiada na Lava Jato em Curitiba foram feitos pelo Ministério Público. E por aí vai uma série de medidas investigativas muito importantes para a Lava Jato em que o Ministério Público foi essencial. Você ainda tinha uma equipe no Ministério Público tão grande ou maior do que a equipe da polícia. Em vários momentos bem maior até do que a equipe da polícia. Se você retirasse o Ministério Público, a gente teria resultados muito menores não só pela quantidade de equipe de trabalho, mas também, como eu falei, por não poder não ser utilizada do modo como o Ministério Público utilizou colaborações premiadas, cooperação internacional. E seria tão ruim que a gente não teria Lava Jato do Rio de Janeiro. Não é que a Lava Jato do Rio de Janeiro seria menor ou teria menos resultados. Não, não existiria, porque lá toda a investigação e todos os casos, todas as fases, toda a investigação foi desenvolvida pelo Ministério Público. A polícia foi cumprir mandados e a polícia tem um papel essencial, contribuiu em vários momentos, mas todas as investigações foram desenvolvidas lá no Rio de Janeiro sem exceção pelo Ministério Público. A gente simplesmente não teria Lava Jato no Rio de Janeiro. Então é uma proposta que interessa a quem? Quando a gente está falando de proposta legislativa, a gente não está interpretando o que existe. A gente está pensando em como eu vou mudar o sistema para tornar pior. Só que essa proposta torna o sistema muito pior e não muito melhor. A gente pensa como eu posso tornar o sistema melhor. E essa proposta torna o sistema muito, mas muito pior. E é tão ruim que a sociedade quando se confrontou com algo igual lá em 2013, foi para as ruas. Em junho de 2013 foram as conhecidas jornadas de junho, foi para as ruas e impediu a aprovação da PEC 37, que era a mesma proposta que está hoje embutida dentro do Código Processo Penal. Exatamente. Doutor, eu vi aqui alguns comentários e só para esclarecer, eu acho importante a gente fazer esses esclarecimentos. A gente não está aqui defendendo que se diminua a capacidade ou as atribuições da polícia nas investigações. Muito pelo contrário. Como você bem destacou, eu, antes de ingressar no Ministério Público Federal, fui por quase quatro anos, três anos e dez meses delegado de polícia no estado do Paraná e admiro extremamente as polícias civis, a polícia federal, que, assim, estão cada vez mais aparelhadas, com um corpo técnico, investigativo e tem know-how fundamentais. Não só admiro, como, no meu entendimento, deveriam ser garantidas, estendidas, algumas garantias fundamentais para a própria carreira policial. Não faz sentido que delegados de polícia, que investigadores de polícia, que estão se dedicando sobre casos, muitas vezes casos complexos, possam ser retirados a qualquer momento desses casos. Essa garantia de independência é fundamental para todos os policiais. Mais do que isso, eu acredito, inclusive, em sendo o Ministério Público o titular da ação penal, que ele deve, em todas as investigações conduzidas pela polícia, tentar fazer um trabalho conjunto, buscando, assim, cada um trazer seus inputs, a sua contribuição. Muitas vezes, a investigação, ela precisa de uma prova específica, uma comprovação de um dolo, de um caso de algum aspecto técnico e essa conversa, quando a investigação é conduzida pela polícia, ela é necessária. Isso, contudo, no meu entender, não afasta, não deve afastar jamais a possibilidade do Ministério Público, por si próprio, fazer investigações independentemente da polícia ou paralelamente com a polícia, como acontece no caso Lava Jato, em várias outras operações. E eu explico o porquê. Bom, o primeiro fator que eu vou dizer, hoje, acho que ninguém aqui duvida de que, ninguém que consegue, vai defender o contrário, que a justiça está soberbada, que existem muitos mais crimes sendo praticados diariamente do que aqueles que a gente consegue investigar, comprovar, processar e, eventualmente, cumprir as penas. Então, não faz sentido que o Ministério Público, às vezes, receba, por exemplo, uma notícia de crime de um cidadão e tenha que, para fazer uma diligência ou outra, uma busca ou outra, tenha que pedir para a polícia fazer isso. Ou seja, se ele instruir isso, já seria uma investigação. E, muitas vezes, é uma instrução simples que ele pode fazer e deixa de, digamos, trazer um ônus adicional para a polícia. Em outros casos, quando se desenvolve investigações específicas, mais complexas, é natural que o Ministério Público, por exemplo, ao fazer pedidos de cooperação internacional, ao se debruçar sobre investigações complexas, muitas vezes, que tem uma ligação entre a parte cível e a parte criminal, como, por exemplo, atos de improbidade administrativa, que ele faça a investigação por completo. Não tem sentido você duplicar uma investigação de improbidade complexa com uma investigação criminal na polícia. A gente precisa aproveitar os nossos recursos escassos, aproveitar esse cobertor curto do Estado para tentar cobrir o máximo possível e trazer a maior atividade possível para a sociedade. Mas a grande questão técnica, isso, assim, eu queria destacar, assim, porque isso é muito expressivo. Existem apenas três países, pelo menos a época da PEC 37, em 2013, existem apenas três países que vedam investigações por parte do Ministério Público. Três países no mundo. Quênia, Indonésia e Uganda. Não me parece aqui que quaisquer desses países seja uma referência em investigação criminal ou de justiça criminal. Então, eu acho que a gente tem que buscar seguir os melhores exemplos internacionais, como, por exemplo, os Estados Unidos, a Inglaterra, em síntese, todos os países onde as investigações criminais funcionam e funcionam de uma forma mais eficiente. O segundo fundamento para investigações do Ministério Público é a chamada teoria dos poderes implícitos. Você que estudou em Harvard, pode até explicar melhor, isso surgiu a partir de um precedente julgado pela Suprema Corte norte-americana, o caso Kulosh e Maryland, lá em 1819, basicamente, o que dizia essa teoria, você explica melhor depois. Dizia assim, quando a Constituição outorga ou atribui a um órgão uma determinada atividade fim, um dever constitucional, isso significa que ela consegue todos os meios também necessários para esse órgão exercer essa atividade fim da melhor forma possível. Considerando que no Brasil o Ministério Público é o único órgão com atribuição para promover a ação penal pública, não faria no menor sentido falar assim, olha, você é o único responsável por promover a ação penal pública, mas você tem que esperar as provas virem de todo quanto é lado, você não pode fazer uma investigação. Isso seria trazer um empecilho muito grande. Então, dentro dessa teoria de poderes implícitos, ela é muito assim, é óbvio que se você exige de uma instituição um mais, você deve conceder para ela todos os meios para ela chegar nesse mais, certo? É isso aí, concordo pela meia. Alves, eu acho que a gente abordou de um modo legal esse assunto, não sei se você teria mais alguma coisa que você gostaria de adicionar, eu queria manter a gente dentro da nossa meta de fazer essa live mais curta e eu queria, não quero encerrar antes de perguntar para você como que está sendo trabalhado na Lava Jato, como está a experiência pessoal, as dificuldades que vocês estão enfrentando, mas antes disso eu queria fazer alguns anúncios. Primeiro, quero agradecer os comentários todos de vocês, as palavras de incentivo, de reforço, de engajamento, de busca de mudança, de indignação e irresignação, a gente não precisa se acostumar com as coisas ruins do jeito que elas estão hoje, a gente não pode se acostumar aquilo que é ruim, a gente tem que e pode buscar mudanças, a corrupção do Brasil em comunidade não é uma situação natural, é algo social e pode ser mudado, a gente não então pode se acostumar ou aceitar mudanças que piorem ainda o cenário como essa sobre a qual a gente conversou. Quero então agradecer o incentivo, o apoio, o engajamento de vocês nessa causa, eu quero ainda contar para vocês que a gente vai trazer na próxima terça-feira uma visita surpresa, a gente vai trazer alguém para essa nossa live e essa pessoa é alguém que trabalhou com casos de foro privilegiado, que botou a mão na massa, que processou, atuou em investigações e processos lá do Supremo Tribunal Federal e a gente vai trazer essa pessoa para contar para vocês como que foi a experiência, o que que ela aprendeu, o que que ela viu, o quanto que é difícil atuar no Supremo Tribunal Federal, quais são as dificuldades que existem e essa pessoa eu ia contar mas eu vou manter a surpresa, vamos contar para vocês ao longo da semana quem que é essa pessoa que vai estar conosco na próxima semana conversando sobre a atuação perante o Supremo Tribunal Federal e as dificuldades que existem, a gente conversou já sobre a necessidade de restringir o foro privilegiado, esse é um dos nossos temas-chave, a gente restringiu o foro privilegiado e a gente estabeleceu a prisão em segundo instante, são dois temas-chave dessas nossas conversas e já vai trazer alguém que trabalhou lá, que botou a mão na massa para passar para vocês como foi essa experiência. E a gente também está pensando em trazer algumas novidades para vocês daqui umas duas semanas também e vamos deixar vocês curiosos, né, Robertson? Durante umas duas, três semanas a gente quer trazer umas ideias novas aqui para vocês, mas vamos deixar vocês curiosos por enquanto. Pessoal, não deixe de fazer comentários, não só aqui nessa live, a gente agradece muito, mas também depois, porque esses comentários desaparecem por alguma razão no Instagram e depois a gente posta a live e ficam os comentários que você fizer depois no vídeo lá, ficam e a gente vai olhá-los para tomar a base para as próximas lives. A gente está lendo agora também os comentários, vários que vocês estão fazendo, brigados, sensacionais. Agora, a gente lá, fica mais fácil a gente sistematizar e não perder nada. E eu queria encerrar essa live deixando o meu agradecimento para vocês, fazendo uma pergunta mais pessoal para o Robertson. Queria que o Robertson contasse um pouco para vocês como está a trabalhar na Lava Jato nesse momento histórico. As dificuldades que eles têm vivido, o seu ponto de vista pessoal, os obstáculos que existem hoje ao combate à corrupção, como está sendo avançado. E mais, antes de comentar como está a situação hoje do trabalho contra a corrupção, o Robertson, conta um pouco para o pessoal o que vocês têm trabalhado. Porque muita gente fala que a Lava Jato acabou, não está mais sendo tantas fases como antes, tem ainda coisa importante para fazer, tem caso de corrupção. Como é que está o trabalho lá? O que você está trabalhando lá hoje, essa semana? E como é que está sendo a sua experiência? Sensacional, doutor. Vamos lá. Eu só vou reforçar aí, pedir talvez, fazer um pedido, pessoal. Olha, quem está fazendo comentários aí e sugestões, eu estou vendo várias sugestões maneiras, só que infelizmente a gente não consegue gravar tudo em memória aqui. Se vocês puderem, já que a gente perde esses comentários assim que acabar da live, se vocês puderem comentar lá nos posts que a gente fez de anúncio da live, seria fantástico. E daí a gente pode ir lá resgatar sugestões de tema, enfim, críticas e tudo mais. Eu acho que seria bem legal. Ou também a gente pode até fazer uma enquete amanhã, para ver sugestões e mandar, enfim, colocar lá nos stories. Mas então, sobre isso, as pessoas têm uma impressão, às vezes, não estou vendo mais operação nas ruas, não estou vendo mais a polícia federal nas ruas, lava jato, não estou vendo mais coletivo, então a lava jato acabou? Não acabou, pessoal, está longe de acabar. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, citar um dado para vocês terem uma dimensão. Alguns dados para vocês terem uma dimensão do tamanho do trabalho que ainda tem pela frente, né? E estou falando só da lava jato Paraná, se a gente for considerar a lava jato Rio, São Paulo, Brasília, tem muito mais. Vamos falar da lava jato Paraná. Aqui tem mais de 100 ações penais em curso, ainda em primeiro grau, que demandam julgamento, pessoal. Então, são centenas de pessoas que ainda precisam ser julgadas em primeiro, segundo, terceiro, quarto grau. Infelizmente, a gente já falou isso em uma das nossas lágrimas anteriores, o Brasil tem quatro graus de jurisdição, então tem muito trabalho, muito a ser feito para que essas pessoas possam responder pelos atos, algumas das quais já condenaram. Além disso, eu fiz nessa semana, estamos fazendo aqui nessa semana um levantamento da lava jato, do tanto de valor, de dólares, de euros, de francos suíços que estão bloqueados no exterior e que a gente está buscando repatriar para o Brasil, ou seja, trazer de volta para o Brasil dinheiro que foi desviado com práticas ilícitas, crimes financeiros, crimes tributários, corrupção, fraudes de todas as espécies que estão lá fora, em paraísos fiscais. E esse levantamento ainda é parcial, pessoal, mas eu vou trazer aqui um bastidor, ele já totalizou mais de 500 milhões de reais que estão bloqueados fora do Brasil e que a gente está buscando trazer de volta esse dinheiro para os cofres brasileiros. 500 milhões, pessoal, não é pouco. Então, a gente precisa que os recursos sejam investidos ainda na operação para que a gente possa finalizar esse caso da forma como ele começou com o investimento do Estado no Cala. Além disso, tem mais de 200 investigações ainda em andamento. Essas investigações, elas são muitas vezes investigações complexas que demandam provas de várias maneiras, tanto investigações realizadas pela polícia quanto investigações realizadas pelo Ministério Público. E aqui a gente destaca, eu destaco esse fator já que a nossa live de hoje é investigação pelo Ministério Público. É importantíssimo que o Ministério Público possa investigar. Muitos desses valores bloqueados no exterior foram descobertos em virtude de investigações feitas pelo Ministério Público. Então, não há sentido restringir o Ministério Público brasileiro de investigar. Mas, assim, hoje, Deltan, sendo bem direto ao ponto aqui para a gente respeitar o nosso tempo, a gente está passando por uma fase de mudança, de adaptação. Vocês devem ter acompanhado o noticiário recentemente. Depois que o Deltan deixou o caso Lava Jato com questões pessoais, o colega que assumiu, Alessandro Oliveira, foi um colega que assumiu sem titubear o caso, um caso hipercomplexo, talvez. Esse caso está distribuído para um ofício de procurador da República aqui em Curitiba. E esse ofício, ele tem mais de 1.800 processos de andamento. E esse colega, Alessandro de Oliveira, lá no segundo semestre do ano passado, quando o Deltan consultou Alessandro, Alessandro, o que você acha de assumir a Lava Jato? Ele não titubeou, né, Deltan? Ele aceitou sem pensar, ele não pediu uma relação de processo, ele não pediu quantas horas você trabalhava, ele simplesmente aceitou. E vocês devem ter acompanhado o noticiário, ocorreu uma grande fatalidade recentemente, o Alessandro veio a falecer e assim, a gente ainda está tentando nos reorganizar emocionalmente, o Alessandro foi um guerreiro, assim, trabalhou até ele ser internado na UTI, foi assim, um exemplo de servidor público, de pessoa, ele, assim, vou colocar aqui um dado para vocês terem uma ideia do comprometimento dele com a causa pública, ele não adiantou para a gente o grave estado de saúde pelo qual ele estava passando, ele não falou isso em momento algum, ao contrário, ele tentava minimizar esse estado já que a gente não se encontrava pessoalmente nesse tempo de pandemia, ele falava, olha pessoal, hoje eu vou fazer, eu estou com a voz meio boca, mas eu vou fazer a reunião mesmo assim, aí outra hora ele falou, olha pessoal, hoje eu vou participar da reunião, mas só com áudio, eu vou fechar a imagem, a gente estava achando aquilo meio esquisito, mas assim, a gente foi cair a ficha mesmo quando a gente teve a notícia que o Alessandro estava internado e em um estado gravíssimo, mas mesmo assim, uma semana antes dele vir a falecer, ele mandou uma mensagem, olha pessoal, estou aqui, estou tratando, logo estou de volta, assim, um exemplo de abnegação, de serviço ao público, de comprometimento, assim, então, imaginem todos aí o baque que a gente sentiu com essa perda terrível, assim, e hoje, pessoal, até como uma forma de homenagear esse belo trabalho, esse comprometimento que não foi só da Alessandro, mas de inúmeras pessoas, de diversas instituições, hoje a Lava Jato no Paraná já tem mais de sete anos de existência, foram, assim, centenas, se não milhares de profissionais que se dedicaram a esse caso, eu não estou falando só funcionários públicos, delegados, não estou falando só do Ministério Público, delegados, agentes da Receita, do Tribunal de Contas, advogados públicos, advogados privados também, porque a gente está falando de vários acordos de colaboração, então, da Petrobras, assim, pessoas no mundo inteiro, então, há muita dedicação para esse caso e a gente está tentando hoje nos adaptar a uma nova realidade, como vocês podem ter ouvido, foi, a Lava Jato, ela migrou de um modelo de força-tarefa no Ministério Público para o modelo de GAE, e hoje a gente está tentando aperfeiçoar esse modelo o máximo possível para conseguir encerrar da melhor forma possível para a sociedade todos esses casos, recuperar todo esse dinheiro desviado que está em contas bancárias no exterior, assim, buscar elucidar esses crimes que ainda estão em aberto, assim, levando a responsabilização aqueles que praticaram e encerrando as investigações em relação a outros casos que não tem provas, enfim, é necessário fazer isso, e esse é o momento atual, Deltan, então, estamos buscando fazer o máximo possível, mas o nosso cobertor está curto, né, de todo mundo está curto, a gente vive um momento de pandemia, isso dificulta muitas coisas, mas também traz outras possibilidades, né, então, a gente está tentando, estamos no momento de reinventar o caso Lava Jato, de tentar ampliar o máximo possível a utilidade desse caso para a sociedade brasileira, e para isso, pessoal, eu digo com, assim, absoluta certeza de que o engajamento da sociedade é fundamental, a partir do momento em que, para um cidadão brasileiro tanto faz, tanto fez que 100 milhões de dólares sejam perdidos no exterior, a gente não tem mais, a gente não tem mais chão, a partir do momento que um agente público de grande hierarquia, um agente político praticou um início grave, mas ele continua no cargo como se nada tivesse acontecido, e por anos, às vezes décadas, e isso é normalizado, as coisas não estão indo bem, então, a gente precisa discutir, a gente precisa aperfeiçoar, respeitando os direitos, garantias fundamentais, ampla defesa, lógico, a gente não está falando aqui de aplicar a lei a qualquer custo, longe disso, a gente está falando de aplicar a lei, e uma coisa que é essencial para a gente entender, não existe aplicação da justiça e da justiça penal quando ela demora 10 anos, quando ela demora 15 anos, uma justiça que tarda a esse ponto não é justiça, é um incentivo à criminalidade, a gente não está falando aqui de qualquer ilícito, ilícito que as pessoas praticam de forma impensada, às vezes, como, sei lá, um acidente de trânsito por uma negligência ou, às vezes, um crime passional, a gente está falando de crimes econômicos, crimes pensados, crimes que as pessoas ficam ponderando os prós e os contras, e hoje, no Brasil, quando o cara vai ponderar os prós e os contras de praticar um crime de corrupção e desviar milhões, ele coloca lá, pô, quatro instâncias, eu vou poder recorrer aí pelo menos umas 200 vezes, isso pode levar uns 10, 15 anos, a maioria dos crimes vai prescrever, ah, eles não conseguem me prender, porque nenhuma prisão preventiva de réu de colarinho branco se mantém, eu trago um dado para isso, dos, até fiz um post no Twitter sobre isso nessa semana, dos 44 políticos e, nessa categoria, políticos e ex-políticos denunciados na Lava Jato, 21 foram condenados já, em primeiro grau, às vezes, em primeiro e segundo grau, e, às vezes, primeiro, segundo e terceiro grau, mas desses 21 condenados, políticos condenados na Lava Jato, quantos estão cumprindo pena hoje, quantos estão na cadeia? Um, um, o ex-governador Sérgio Cabral, que está condenado a mais de 348 anos de prisão e ele só está cumprindo pena, não porque uma ação tramitou esses quatro graus de jurisdição, ele está cumprindo pena preventiva, porque nenhuma ação dele ainda transitou em julgado, e é lógico que não transitou em julgado, a gente tem recursos, os recursos, os recursos, os recursos, e, daí, depois, interpõe o recurso de tudo isso, então, a gente precisa pensar em realidade, a gente precisa voltar para o chão e falar, qual é o Brasil que eu quero para os meus filhos? Qual é o Brasil que eu quero daqui a 10 anos? Se eu largar, deixar, assim, esse povo que está fazendo esses desvios a rodo, definir esse futuro do Brasil, será que vai ser um futuro que vai me agradar? vai agradar os meus filhos? Será que vai ser um futuro justo, democrático, que traga justiça social e igualdade? Eu acho que não. Nós somos os senhores do nosso destino enquanto cidadãos brasileiros, e, nessa maneira, a gente também tem que, às vezes, lutar lutas impossíveis, ou aparentemente impossíveis, e a causa anticorrupção no Brasil é uma dessas. Assim, a gente tem constantemente a sensação de enxugar o gelo, né, assim, você vai, trabalha, madrugada, vai, vai, produz, e aí, prova, nossa, olha essa prova, evidente, é um documento, mostra aqui o fulano pagando a copina para o ciclano, documentalmente. Fechou, não precisa mais. Aí, você vai lá, obter uma sentença em primeiro grau, condenado, aí, ele recorre, você vai lá, um monte de recurso, sentença em segundo grau, aí, depois, em terceiro grau, e aí, anulam. Qual que é a sensação disso? Ah, anulam porque a competência, olha, veja bem, a competência não era de Curitiba, porque embora fosse uma subsidiária da Petrobras, não era Petrobras, então, não sendo Petrobras, não era Curitiba, então, vai para, sabe lá onde, tem casos indo para Brasília, casos indo para São Paulo, casos, gente, vamos falar de fatos, vamos falar de fatos, o processo penal não pode ser um processo kafkaniano, assim, mais invertido, assim, tipo, como se fosse impossível processar eficientemente no Brasil qualquer coisa, a gente tem que trazer a realidade, gente, então, investigação, desculpa aí o desabafo, Doutor, mas é que, assim, falar um pouco sobre o Alessandro, e o exemplo que ele deu para todos nós, eu me sinto, assim, no dever, sabe, eu vou falar assim, eu fiquei um longo tempo, assim, um pouco chateado com o que estava acontecendo desde o ano passado, e esse fato falou, pô, você não pode ficar, você não pode ficar quieto, você tem que trazer isso, e trazer isso de forma urbana, tentando não, assim, a gente não precisa polarizar, pessoal, a gente não precisa, não existe só duas opções, na vida, a gente, a gente vive na era digital, mas a gente não precisa raciocinar de forma binária, não é só um ou zero, a gente tem que pensar, a gente tem que tentar achar soluções, criatividade, pensar fora da caixa, o brasileiro é conhecido no mundo inteiro por ser criativo, por arranjar soluções para coisas aparentemente impossíveis, por que a gente não arranja soluções para resolver esse estado de corrupção sistêmica que a gente está vivendo? Assim, vamos acreditar, mesmo que no fim das contas não dê certo, mas talvez a gente consiga andar um pouquinho e ficar mais próximo do certo, então, é isso que a gente está fazendo aqui, pessoal, é por isso que a gente está falando aqui, e por isso que a gente agradece muito a quem está acompanhando aqui, a gente precisa encontrar mais pessoas que pensem assim também, se vocês tiverem com o mesmo pensamento que nós, eu tenho certeza que o Deltan também pensa assim, né, Deltan, e quero te ouvir, mas a gente tem que participar desse movimento, a gente não pode deixar o nosso destino, o nosso futuro nas mãos de pessoas que talvez não estejam com as melhores das intenções, né, mas obrigado, desculpa aí por receber o prazo. Nada, 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 precisava falar, entendo isso, entendo o desafio, entendo tudo o que se viveu ao longo dos últimos meses, eu acompanhei a frustração, não só a tua, mas vários colegas da Lava Jato, com tudo o que está acontecendo, com o trabalho sendo destruído, com as mudanças e regras, com o ficando mais difícil você investigar, você processar, você conseguir algum resultado em favor da sociedade, e a sensação que você comentou, de enxugar gelo, de não conseguir resultado, de nadar, nadar e morrer na praia, e ao mesmo tempo que eu vejo vocês tendo todas essas frustrações, eu vejo com muita admiração, muito contentamento, com muito orgulho, com senso de pertencimento dessa equipe de que eu fiz parte, e eu vejo com esse sentimento, o fato de que vocês seguem lutando, de que vocês seguem sem desistir, de que vocês seguem além do que muitas pessoas iriam, e é isso que a gente precisa que o brasileiro faça, que o brasileiro não desista, que as pessoas vão além, a gente precisa ser o exemplo que a gente quer ver nas outras pessoas, a gente precisa que as pessoas estão nos assistindo, se pensam assim também, que se engajem, que participem desse movimento, que nos ajudem a promover mudanças, não se conformem com a situação de coisas como ela está hoje, porque hoje, como o Robert colocou, está muito mais difícil você trabalhar contra a corrupção do que já foi no passado, a gente tem que mudar esse estado de coisas, a gente precisa lutar por essas mudanças, a gente precisa lutar, merecer, alcançar essas mudanças que todos nós queremos ver. E você invocar a lembrança do Alessandro, me faz lembrar do guerreiro que ele foi, do exemplo que ele foi, da pessoa sempre disposta a servir o país que ele foi. Talvez algo que ele tenha, talvez algo que tenha levado ele a decidir no começo da carreira dele, pela polícia militar, ele serviu na P2, ou até por ter servido na polícia, reforçou esse espírito público dele, de estar sempre pronto a servir, sempre pronto ao serviço, por mais difícil que fosse. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais essa postura, pensar como que a gente pode servir mais o nosso país, como a gente pode nos engajar, como eu posso melhor exercer o meu dever com o meu país, mais do que direito, só a gente pensar nos deveres que a gente tem, como que a gente pode usar essa nossa breve passagem na Terra para abençoar e para servir as pessoas ao nosso redor e tornar esse lugar um lugar melhor para todos. Roberson, obrigado por teu desabafo, teu comentário pessoal, pelas informações que você trouxe, super relevantes. Obrigado por esse tempo. Obrigado a todos vocês que nos seguiram, acompanhei todos os comentários aqui também, enquanto o Roberson falava, a gente vai ler os comentários que vocês colocam depois e vai seguir fazendo essas lives juntos com vocês. Agora a gente quer mais do que sejam pessoas olhando, a gente quer que vocês participem, a gente quer trazer algumas ideias para a gente participar e buscar juntos por mudanças, ao longo das próximas lives, a gente quer trazer isso. Na próxima live, especificamente, a gente vai ter uma surpresa, uma pessoa que trabalhou no foro privilegiado para trazer informação sobre a experiência dela. E depois, provavelmente na live seguinte, a gente vai trazer algumas ideias aí sobre coisas que a gente pode fazer juntos para mudar um pouco esse estado de coisas. Meus caros, mais uma vez, obrigado por estarem junto conosco nesse tempo. Um grande abraço e uma excelente semana para todos. Obrigado, Roberson. Um grande abraço a você também, querido. kanske neotional. Um grande abraço a você também, querido. Um grande abraço a você também, querido. Um grande abraço a você também.